Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Fala, meus putos! Tenho que gravar pra vocês, talvez, amigas, vou dar agora a gatina do Cuphead, do Mela, baby. Vamos tentar matar o King Dice. Porque eu vi que o King Dice, ele é um cara tranquilo, ele é um cara de gente boa. Tente começar a gravar aqui, mandar uma palavra quando ele tem a voz, mandar uma palavra quando o Matheus... Diralomo, 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 aí dentro, apelido dele mesmo. Mas um ano feliz, e que os próximos anos sejam melhores, e muitas pepecas. A apelido dele mesmo, ele fez aniversário dia 25 de outubro. Very good, mano. Malabora com o Renato Martins de Lima. Feliz aniversário, Nato. E para com esse vício de vídeos... De vídeos do SMzinha, amigo, brincadeira, apelido da Paulinha Aiello. Ele fez aniversário dia 27 de outubro. Deixa o cara assistir o pai, amigo. Deixa o cara assistir o mestre. Fica tranquilo aí. Deixa ele vai fazer suas coisas aí. Vai levar sua louça aí, caralho. Manda o pódio do Lucas Cracker, que foi pra zona... Pra levar uma pedalada da puta. Manda o pódio do... Do Matheus de Recife. Acidentalmente quebrei um eletro doméstico da sua casa. Logo, tem culpa eu. Nada disso, amigo. Aí dentro, manda o pódio do Adalto. Porque ele faz com o doce na hora da rede no Destiny. A pedido da Tata, manda o pódio do... Do... Man of the Purple Bagel. Aí dentro. Joga... Pub Encounter in live, amigo. Pub Encounter? Pô, Juga é esse, velho. Manda o pódio do... Manda o pódio do... Pro avô do Yugi. Pra ele me dar logo a carta. A pedido do Seto Kaiba. Manda o pódio do Paulo, aquele safado. Tome vergonha na cara. E começa a jogar Dark Souls. E o pódio do Gordouglas. Aquele mundo arrombado que me deu o PS4. Com o Dark Souls 3. E agora está com saudade. A pedido do Rodrigo Ferreira. Mandando o pódio do Paulo Roberto. Pra ele parar de jogar essa pódio do Destiny 1. E jogar Diablo 3. A pedido do Kennedy Ronde. Mandando o pódio do... Crisma Marcin. E, mano, você já viu... O game que vai lançar. Chamada Extinction. Ele é um hack and slash. Parece que tá muito foda. O que você acha dessa nova modinha? E fazer jogos em cel shading. Amigo, tem alguns jogos que ficam bons pra caralho, né? E vende muito, né? Também acho que não deve exigir tanto do PC. Aí fica até o fácil acesso pro pessoal. Mandando o pódio do Lucas Dutra do caralho. Que não perde a mania de ficar de cuequinha. Na janela espera no pau. Aipim chegar. A pedido do Gustavo Guimarães. Mandando o pódio do Gustavo Guimarães. O castrado que vive com o Kudo no bota. A pedido do Lucas Dutra de cavalo. E pódio do Kudo. Se a galera duro com força. E pódio do Gustavo Guimarães. Pra gente ser essa, pode ser logo. Porra, deu. Já deu ruim aqui já, hein? Já começou errado. Começou errado, fodeu. Primeira de roda. Não. Vamos dar um retrai aqui, hein? E aí? É um cara diferente, amigo. Eita porra. Caralho, apertei o botão errado, filho da puta. Porra, velho. Tomar no cu. Botei pra... Pra mudar o esquema. E essa porra não mudou. Porra, vai tomar no cu, velho. Então, temos uma safe aqui. Mas a gente pode pegar... Três. Um, é. É isso aí. Uma vida a mais e vamos pra loucura. Let's go to the loucura, amigo. Acho que é o coelho, hein? É o toelho. É ele mesmo. Caralho, coelho. Vai tomar no cu. Foda, né, velho? Essa parte é a... A pior que tem é essa, velho. Eu acho que... Eu acho que se eu conseguisse dar o teleporte, acho que seria melhor. Mas já que eu vacilei, foda-se. Eu acho que o 7 é o cavalo, velho. Se for o cavalo, fodeu. É o cavalo. Perdi, perdi, perdi. Sei logo, já. Já tô ligado, velho. Tô logo retraindo aqui porque eu já perdi. Eu já tô ligado. Eu já sei. Eu não consigo passar desse cavalo, filho da puta, não. Não, 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 não. Não pode. Tem que ir nos específicos aqui, hein? A brawl é surely brewing. Here goes... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica tranquila. Fica tranquila. Fica tranquila. Tá beleza, tá beleza. The first one is ok. Agora pega três pra ficar bem. O cara bota três e ele só vai em um. Vai tomar no cu. Tem que ir, tem que ir. Eu sei matar os mob mesmo? Foda-se. 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 Tá de boa, tá de boa. Tá light. Esplêndido. Tamo full de power. Agora é só satanizar. Foda-se. Vou pegar três aqui pra gente ir pro cinco. Pegar uma vida a mais. É isso aí, ó. É não, viado. Errei. Foda-se. Vamos ver se a gente acaba lá com essa brincadeira aqui. Puta puta, eu não morro não, buei Porra Eu usei o poder do satanás Ele ainda ficou bem ali Como se nada tivesse acontecido O cinco, eu já não vou Eu quero pegar dois aqui Um, é, três Beleza, agora vamos pro nove lá Nove é um macaco, hein Fudeu, peguei o errado O negócio é vir pra esse aqui no meio Porra, ele não vai no que eu quero, porra Uuuu, se lhe atacou E o laceno é que tem as coisas a mais nessa porra Eu acho que é aqui lá, lá no cantinho embaixo, hein É não É aqui, amiga, é aqui, hein Bem bonitão, é não, é não Essa porra, não Porra, véia, de novo Filha da puta E não fala que não pega A bolsonha do poder Nesse filho de quenga O cara vai me pegar, véi Eu tenho que terminar tudo ali Esse macaco é um corno Vou pro isso Vai tomar no cu Macaco chato do caralho Não, eu vou pegar ali não Eu vou pro oito Vou pro sete E pro sete Eu vou pra safe, véi É melhor Isso aqui é o que? Eita porra Deu aquela Aquela travada do amor, hein Porra, foi essa aqui, meu irmão Vai tomar no cu Tava tão bonitinho ontem Porra, que doideira é essa, viado Porra, que doideira do caralho Fora que não tem nada aberto Que possa tirar o desempenho Do PC, tá ligado? Ah, merda Não, eu vou Dar retrai aqui Pra ver se volta O bagulho é o normal, né Não volta É foda Como é que eu vou jogar aqui Com 30 FPS Não tem condições Pô, o bagulho Joerou mesmo, véi Joou mesmo, véi Olha pra isso Que loucura Vai tomar no cu Agora vai, agora vai Filha da... Porra, tá tudo bonitinho Limpei o bagulho Quarta-feira Ontem joguei perfeito E hoje tá uma loucura Então Um, dois, três Seis é o cavalo Quatro é o imbecil E cinco é o coelho Vamos pra safe, né Tanto faz o que a gente pegar Tá pra gente passar No quatro Pra não Mas pra não Peguei uma vida a mais Vamos foder Vamos foder Vamos foder Já perdi já É o cavalo O cavalo é foda Se cair FPS aqui É que eu não passo mesmo Tá vendo aí a merda que é Cavalo, filha de uma puta Filho da puta Filho da puta Não morre não Viado Ganhei Ganhei Porra Que esse cara Tell me baby Só tô Tô perfeito Tô perfeito Ganhei esse aqui Vou pro oito agora Porque eu sou foda E de lá Pega três aqui É Deixa quando ele passar Do um a gente pula Pronto Tamo na safe Tamo na safe O importante é esse aqui Pega Pega Pô se eu pegar Até três mesmo Foda O foda é que eu não posso Cair aqui Se eu pegar Esse aqui Eu vou pegar dois Pra cair no oito Depois eu pego um Ou dois Foda-se E vamos ver o que é que vai dar É a bailarina Vai ser uma merda isso aqui Boa noite Para um Não Bala de sinuca Você está Up Taca Peste Véi Pega 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 Zoou o FPS Zoou Zoou Porra Pega 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 Na hora do boss O bagulho está zoando Véi Pega Pega Volto já Vai tomar no cu Meu irmão É Voltei aqui Nessa merda Vai ficar caindo Vai Vai ficar caindo Essa porra Tá foda Eu não sei Eu não sei o que é que está havendo não O PC ficou lento De uma hora para outra Tá ligado Foi uma doideira Os programas Os programas ficaram uma merda Os programas ficaram uma merda Vou botar em 720 Foda-se É isso aí É isso aí Vai tomar no cu Quero nem saber Ficar em 720 Mesmo para não ter merda Tomar no cu O bagulho travando Véi Essa porra não é para travar não Peraí Quando chegar Em dois Né Vai se foder Vai se foder Porra vai tomar no cu Já comecei a perder Já comecei a perder Já comecei a errada Essa merda Vou para o 3 Vou para o 3 Vou para o 3 É isso aí Vamos para o cigarro do capeta E foda-se Tá errado Tá errado É só acontecer uma merda Eu já fico puto Pega a concentração Dos caralho Tchau É só Pronto, acabou Tamo bem aqui, tamo do caralho Vou pegar o número 3 aqui nessa porra agora Fudeu Por causa de um pouquinho, véi Ah, vou perder agora, vai dar merda Tá bom, maravilhoso Pega o número 2 agora Ah 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 Filha da puta O VP deu uma vida ainda, roubado Eu quero chegar com 6 vidas ali no final Quando vem sair, eu vou ter que enfrentar esse filho de uma puta De alguma maneira, véi O seto é quem? O seto é o cavalo, eu acho, véi Foda, ele é pra ir pro 3, amigo O cavalo, o cavalo, o cavalo Tomei no cu Tomei no cu Tá vendo aí? Esse filha da puta não deu um pé nessa merda Eu ganhei E perdi uma vida, véi Isso aí Vamos logo pra essa merda aqui E de lá já era Quando Se eu ganhar Sim, eu não vou ganhar Eu sei que eu não vou ganhar É um macaco Esse macaco é um filha de uma puta Tá vendo aí? Já perdi Já perdi logo Eu já entrego logo De uma vez só Porque aqui tá errado Já E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porra, velho. É foda. Não vou, não vou, não vou. Mano, vou mesmo. Mano, curto, sou algum imbecil Pega esse cognato aí, viado Rapaz, agora o foda foi o cavalo Eu levei o dano, depois que eu tinha matado o bicho, véi É foda, tá ligado? Olha esse quinto aí mesmo, foda-se É o coelho arrombado, eu não quero nem saber Eu quero passar, véi, ficar escolhendo ninguém, não Dá não, dá mesmo Tá ligado? Eu perdi o HP pra caralho, véi Se ele ficar só nesse bagulho e as caveireiras, não caralho, mas não fica? Dois, eu quero dois Treine agora Treine agora Eu perdi o HP do caralho, eu bati com sua pã Tomar no cu Porra não, aí é foda, né, véi? É foda, é foda, eu vou voltar Aí eu vou pegar o três, vou pegar o três Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! E aí Mano, pegou uma, vai tomar no cu, velho 2, 6, acabou, 2, 6 Pega o seto ali que é o cavalo, foda-se Um grande fã e aí, Foda-se Aqui está Esse cara é quem, velho? Fala pra mim. Fala pra mim, mano. Fala pra mim quem é esse cara. Dá pra ir pra safe aqui, velho. Não tem bronca não. O importante é pegar a vida. Quem é o seis? O seis é o cavalo, né? É esse número de corno. Porra, fantasma, viado. O macaco é um cunhão, filha da puta. Vai encher o meu paciência agora. É não, é bailarina, é maravilha. Agora, vai! Não tem essa vagabunda, mas foda-se. Muito bom! Agora pega três, amigo. É três, três. Três e tá do caralho. Pô, é porque pegou um. Eu tava quase no três, viado. Tu mata o teu cu. Rapaz, eu vou pegar um três. Rapaz, eu vou pegar um três. Eu disse a você que era tênis, caralho. Isso é um filho de uma puta, velho. Vai tomar no cu, dado do caralho. Quando o cara precisa, o cara não pega essa bosta. Deixa essa porra por aqui mesmo e vai se fuder. Porra, o imbecil pegou os esquemas na moral, mas vacilou no final. Isso rimou. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome. Assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos. Deixem de viadagem. Espero que esse retardado não fique o resto do ano nesse boss. Foram-se.